Chegamos então aqui no grupo demonstrativos. Nesse grupo nós vamos ter a demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, o balanço patrimonial e o encerramento do exercício. Vamos começar então com a demonstração do resultado do exercício. Isso aí é uma janela mestre detalhe, você pode observar isso no DER. Então eu tenho aqui o contábil DRE cabeçalho, onde eu armazeno a descrição, o padrão, se é padrão, sim ou não, o período inicial e o período final. E nos detalhes eu armazeno a classificação, a conta, a descrição, a fórmula de cálculo, forma de cálculo, se é sintética, soma das contas filhas, sinal de mais ou menos, se é vinculada, é vinculada a conta do balancete, recupera o sinal da conta mãe, ou se é resultado de operações da DRE, a soma das operações, no caso é o sinal de igual. Armazeno o sinal, a natureza, credora ou devedora e o valor. Então assim nós vamos montar a nossa demonstração do resultado do exercício. Janela mestre detalhe, os procedimentos para geração de VOS e Controllers já foram falados várias e várias vezes, então você já sabe o que fazer. Vamos direto analisar a nossa janela. Contábil DRE, aqui está. Então vou ter aqui a descrição, se é padrão, período inicial, período final. E aqui os dados de detalhe, a classificação, a descrição, a fórmula de cálculo, o sinal de mais ou menos ou igual, a natureza, credora ou devedora e o valor. Perfeito. Vamos analisar o código. Infra, é padrão. Crude, inserir padrão, editar padrão, excluir padrão, salvar padrão de uma janela mestre de detalhe. Primeiro os dados do objeto principal, depois os dados de detalhes. Controles de grid, double click, eu tenho configurar layout tela. Grid pré-edits, seto os dados do objeto principal. Depois, para cada item que estiver no enumerator da lista, eu crio um registro no meu cliente dataset, para exibir os dados para o cliente. Limpar campos é para limpar o cliente dataset, configurar layout tela. E aqui eu tenho três todos, nós vamos analisá-los logo após a execução da nossa janela. Então, demonstrativos, DRE, aí está, tem uma DRE teste. Padrão sim, período inicial, janeiro de 2012, período final, março de 2012. E aí eu tenho aqui a classificação, a descrição da conta, classificação e a descrição, forma de cálculo, o sinal, a natureza, se é credora ou devedora, e o valor das minhas contas, no caso dos detalhes dessa demonstração de resultado de exercício. Para que serve a tabela DRE vínculo e como utilizá-la? Se você observar aqui, olha, em forma de cálculo, na nossa DRE detalhe, nós temos uma forma de cálculo V, vinculada à conta do palancete, recupera o sinal da conta mãe. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa tabela DRE vínculo? Veja que a tabela DRE vínculo é uma tabela N para N, entre DRE detalhe e conta contábil, contábil conta, tá? Então você vai fazer um vínculo aqui, entre essas duas tabelas N para N, muitos para muitos, tá? Para que serve essa tabela DRE vínculo? Tem alguma informação? Então analise bem o DRE, né, para descobrir qual é o objetivo, a utilidade dessa DRE vínculo, pois nós estamos querendo saber para que é que ela serve e como é que nós devemos utilizá-la. Segundo tudo, que tipo de rotina devemos criar para gerar a DRE? E, DRE, a gente vai incluindo manualmente, ou deve existir um tipo de rotina, onde eu informo aqui qual é o período inicial e final, e ele gera a demonstração para mim aqui embaixo? Deve existir isso? Que tipo de rotina nós devemos criar? É isso que eu quero saber nesse segundo tudo. Por fim, qual o formato do relatório para DRE? Demonstração do resultado do exercício. Tem algum relatório que eu devo soltar nessa janela? Que relatório é esse, ou que relatórios são esses? Qual é o formato que ele deve ter? É o que nós queremos saber nesse tudo, né, devemos resolver esses todos, para deixar essa janela aí prontinha, pronta para a produção, ok?